Eu nasci e vivo no Brasil, então eu cheguei aqui em São Paulo Há muito tempo atrás, em 1977, em 1978 as coisas já estavam acontecendo Oh meu amor, não fique triste, saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo vou ter que viver por aqui, longe de você Longe do teu carinho E do teu olhar Que me acompanha Tem muito tempo Nessa época eu cheguei com meus irmãos O primeiro trabalho que eu gravei foi Teteio Lírio Selvagem Eu, Alzira, Geraldo e Celito Em tuas mãos tuas chamas Prendem o vento e vi Eu sinto assim, que o Brasil é lindo, é um país lindo, com coisas maravilhosas para serem cantadas E eu me inspiro nisso, não só nos pássaros, eu me inspiro na paisagem, nos biomas maravilhosos que existem nesse Brasil E aí 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 O essencial em mim é a coragem O rio passa E aí E aí Eu permaneço paisagem Esse contato com a natureza, ela traz para a música popular essa capacidade de se relacionar com a natureza, sem saber uma coisa. E agora vem aí que certamente é a música mais sofisticada e talvez ainda mais simples da noite. Eu entendo que seja melhor ou pior que as outras, mas com certeza é diferente. Pois é, é engraçado porque essa música é tão importante na minha carreira, é uma música eterna que eu nunca vou deixar de cantar. Essa música ainda tem a vantagem de contar, na sua intérprete com a extraordinária Pepe Spino, que arranjou nos ensaios, aqui foi apontada em todos os ensaios. Ela tem realmente uma magia muito grande, ela rege uma história de amor, uma história de amor que deu certo. Bom, Escrito nas Estrelas é um trabalho de Carlos Menor, de Arnaldo Brecht, com citações suaves de Jor Lerner e Roberto Paz, em cima de ironia nerd, dedicada a um grupo romântico. Vamos lá, o Pepe Spino é arranjo de Ovo Larrete, Escrito nas Estrelas. Primeiro lugar do Festival dos Festivais, TT Espíndola, Escrito nas Estrelas. Chuva fina, gota a gota cai, o tempo a correnteza vai, não há destino, só um ir, não quer sentido e tanto faz, sentir o dia dilatar. De grão em grão a sombra, contrair ao contratempo de um raicai, o incenso doce e denso de hortelã. Da manhã a surgir, a migrar, trigo, estrada, moenda, roda d'água, caminho do sol. Trinuária, fuga, reza, pausa, caminho do sol. Muito obrigada.